Não podes desaparecer assim. Eu não desapareci. Vou desaparecendo. Hoje também. Com calma, empanquem a estupidez, essas teorias tramadas, vossas. Deixem-se desenrolar disto. E vende-las. Mete o dinheiro na carteira ou o gosto num sítio qualquer, numa coisa qualquer e pronto. E o único truque é esse mesmo, é encontrar a pedra certa para o sítio certo. Então já vamos para outro campo e já está a indústria e já não é a arte. Olha que eu ainda estou vivo e estarei. Tenho saudades de todos. Mas afinal, quem é que nós somos? Ou quem é que queremos ser? Ou até quem é que nós queremos que os outros achem que somos? A verdade é que nós nunca seremos tudo nem nunca seremos nada. E no final, apenas somos.